Fala, Luquinha, meu parceiro, como é que cê tá? Fala, ti. Tô bom, hein, tô? Tô cansado de tomar leite nas costas, ó. Lá ele. Vem, lá ele. Tá fazendo o quê? Tá onde? Tô no HP aqui com a galera. Tá no HP? Ô, dá pra nós passar lá na sua residência pra eu trocar de roupa, não? Vai dar. Tô indo aí, tô indo aí. Fechou, fechou. Tô te esperando aqui. Tô chegando, tô chegando. Beleza. Aí, rapaziada, vamos lá trocar de roupa, né, daquele jeito. Eu vou é pro crime. Sei lá pra onde é que eu vou, mano. Vou virar agiota. Eu não sei, mano. Eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E eu não tô conseguindo. Todas as minhas alternativas para ganhar dinheiro estão em vamos. Ai, vou bater no corte. Isso, senhora. Eu achei que ia bater no corte. É o Lucas, né? Não, né? É, não, não. O Lucão tá ali, ó. O doutor Lucão tá aí, ó. O doutor... Boa lá, doutor. Deixa eu tirar a farda aqui, peraí. Aham. E aí, doutor? Boa lá, doutor? Bora. Ah, rapaz. Fez quantos anos de faculdade pra chegar aí no HP hoje? Rapaz, nove anos de faculdade. Você tá doido, velho. Não, tá pior que ele inteiro, hein. Nove anos, tá doido. Tá se especializando o quê? Agora eu tô fazendo... Urologista. Não, tô fazendo o caralho. Vai trabalhar de urologista? Não, ainda sou enfermeiro só, mas quando eu subir pra cirurgião tem que fazer o resto, né? É, mas urologista não pode, né? Você sabe disso, né? Pode entrar? Aí, ó, pode. Ah, meu patrão. Aí, ó. Os móveis ainda não chegou. Vai chegar. Vai chegar? Ô, mas deixa eu falar com você. Será que meu boné tá aí também? Ó, é pra tá, viu? É pra tá, né? Porque isso aqui não me pertence, né? É, vê aí. Ah, moleque. É o pretinho mesmo? O pretinho é da outra, mas tá valendo. Eu vou dar um rolê com esse daqui, ó. Com esse look. Com esse look aqui, ó. É aí. O que mais que você fez depois do evento? Ah, eu fui coletar um leite. Ah. Eu fiz umas corridas ilegais. Hã? Rapaz, você tá ligado, né? Foi lá, né? Nós estamos tentando fazer umas corridas ilegais aí, garantir uma grana, né? Aham. Aí você já viu. Eu só fiz isso aí mesmo. Não tem mais nada, não. É, eu ia colar, só que eu tive que correr e tomar banho. Não deu tempo. Você marca eu de novo aí pra levar tudo? Ô, aqui, ó. Ah, C10, né? É, mas peijou também essa cara, mas né, bicho? Né, alguém tem que ser bengado. O bichinho já sofre pra pegar 60 por hora. Ó, mas falar uma coisa pra você, faz curva, não. Eu tô aqui. Já fechei. Já fechei. Eu acho que ele confundiu. O patrão falou que o ponto tava aberto, mas eu fechei, caralho. Aí é foda. O ponto significa que você tá recebendo, né? É. Ah, entendi. É que tá fazendo hora, né, hein? Então a hora que você tá de farda, você tem que bater o ponto. Baneiro, ó. Que aí contabiliza as horas que você fez no dia, na semana, entendeu? Aí, ó, o que você vai aprontar agora? Eu vou ali, eu vou ver se eu consigo arrumar um emprego, velho. De novo? Mas a vaca é. Ah, mano, as vacas não gostam de mim, não, mano. Aí eu vou ver se arruma outro emprego ali. Eu vou lá na concessionária falar que eu tenho experiência de vender carro, né? Essas paradas assim. Ah, quem sabe dá certo? Quem sabe? Eu vou ver se arruma ali, tá ligado? É. Eu acho que vai dar bom. É que você consegue. Pois é, porque eu tô andando de carro, não tenho dinheiro. É. Uma coisa complicada. Mas tá, vou ali. Fechou, então. Vai lá. Qualquer novidade, você me manda aí. Deixa comigo. Valeu, valeu. Valeu, tia. É nóis. Obrigadão, valeu. Ô, tive uma ideia. Eu vou lá mesmo, mano, na concessionária. Eu vou falar, ó, eu conheço o dono. Ô, mano. Poxa, você bem que podia me dar uma moral aí, coisa e tal. Quem sabe? Vamos lá, né? Nossa, essa concessionária tá lotada. Já deu aquela. E a polícia tá doida. Ó o guerreiro, tudo bom? Opa, posso ajudar aí? Você sabe me informar se Cadim tá aí, nego? Tá não. Tá não? Não. Mas você sabe se ele tá na cidade ou se ele viajou pra procurar um carro pra colocar no concessionário? Alguma coisa assim. Não, não sei por onde é que ele tá. Ah, beleza. Obrigadão, viu? Nada, pô. Precisando, tamo aí. Valeu. Tem interesse em levar o naveira, não? Rapaz, eu tô... Rapaz, se eu contar pra você até as rodas daquele... Daquele R34, chora. É nada, não é possível. Tô te valando, velho. Não bota o fer não, pô. Eu também não, Zequedita. Que chora, mano. Não tô valando Zequedora. Olha o cara dos arrancadão aí. Vai ficar gritando, não pega. Tá doido, né? Hoje teve, hein? A polícia bateu nós aí. A polícia tá atrás de nós aí, mano. Não fica gritando esse trem alto aí, não. Entendeu? Opa. Opa. Como você? Tô bom, você, mano? Melhor agora que eu tô falando com você. Coisa boa. Coisa boa. E aí? Qual o carro que você vai me dar hoje aí? Azira. Cadê? Cadê? Ô, quando Cadim chegar aí, pede aí pra me dar uma ligada, nego? Fechou, irmão. Fechou? E esse camarada aqui é de quem? É do... É do rapaz aí. Do Anderson. Agora você vai cagar que eu te quero. Conhece essa música? Aham. Aham, não conheço nada, rapaz. Conheço, cara. Conheço? Aí, meu parceiro, quer dar um rolê no carro da hora? Fala aí, qual que é o da hora? Quer andar na X6 ali pra tu ver como quer? X6, Berg? Nossa, eu nunca dei uma bicha dessa. Ninguém nunca me convidou pra andar na X6, velho. Deixa eu ver. Baguinha, ué? Tá doido. Chega aí perto, que eu passo a cheve aqui pra tu. Beleza. Nunca dei, mano. Nunca dei, hein? Nunca dei. É caro um bicho desse? Os tempos é contra as famílias. Mano, ela é carinha, viu? Mas olha a pena. Top. Nossa. Olha, não, peraí que eu vou ter que entrar no banco disso aqui pra dar uma olhada. Olha. Aí é nave, mané. Tá maluco. Toma cuidado que é muito forte, mas pode meter marcha aí. Tá beleza. Tá manual ou tá automática? Não, ela tá automática. Ah, beleza. Vou ligar, hein? Vamos lá. Eita. Eita, doido. O negócio é bruto, viu? Bruto. Se quiser comprar uma aí, meu parceiro faz um desconto, pô. Vendedor dos bons. Sério? Lógico. Não consigo fazer um desconto em bom pra você aí, manco. Quanto que vai na febre dessa aí? Essa daqui é 860 lá na cons. Tá doido. Não, 860 eu tenho que juntar pro meu Mustang, pô. É, pode crer. Não, mas é uma boa também. Mas é que eu acho que o Mustang é um pouquinho depois, sabe? De level, assim. Dá pra tu ter uma dessa daqui antes. Aí depois tu vende e pega o Mustang, sabe? Entendi. Porque às vezes não compensa guardar muito dinheiro, porque o imposto de renda é alto. Ah, então é melhor ter bens, né? Do que dinheiro. Sim, às vezes o IPVA vai sair mais em conta do que o imposto de renda, assim, durante o dia mesmo. Caramba, mano. Que doideira. Pera aí. Mano, bagunhão, viu? Nossa. O negócio é doido, pô. Pegar a estrada aí você vai ver. Vamos lá. Dá uma acelera aí. Ela tá bem ainda. Se eu ficar sem falar aí é porque eu tenho que mentalizar. Pera aí. Tá, tranquilo. Vai-se embora. Só toma cuidado. O freio dela é bom, mas ela é muito bruto, entendeu? Entendeu, entendeu. Vamos lá. Nossa senhora, rapaz. Ela já quebrei as gc do cara. Nossa. 300. 320. Mano, ela faz curva demais, mano. Mano, eu coloquei 356 e o medo deixou. Não deixou dar mais, não. O negócio é da hora, né? Boa. É legal, né? Andou demais, velho. Marca de novo a concesso pra nós aí, fazendo favor. Tá, pera aí. Tá andando demais, mano. Vai lá, tá lá. Ai, o Kadinho tá me ligando. Pera aí que eu vou atender o telefone aqui, bergo. O Kadinho tá me ligando, pera aí. Ei, Kadinho, parceiro. Fala, tio, parceiro. E aí, meu bom? Como é que você tá? De boassa? Tô bom demais. Cidade tá lotada, hein, bicho. Tá, graças a Deus, né, mano? Dá pra render umas coisas legais aí hoje. Aqui, você tá na concessa? Tô mesmo. Tô. Tô chegando aí, que eu tô de X6. É uma mentira. Eita! Mas não é, meu? Fica comigo, não. Não, eu tô de X6, mas não é minha, não. Ah, fazer o que, né? É aquilo, né? Quem tem amigo rico tem tudo, né, meu parceiro? Tá ligado? É isso, pô. O que importa é ter, né? Eu andando. É andando, né, meu parceiro? Você não precisa ser rico. É só você ter um amigo rico, entendeu? Sim. Você tem eu aqui, você tem 33 carros. É só você escolher. Tá vendo? Pera aí que eu tô chegando aí. Se não vou bater a X6 aqui, vai ficar caro. Pera aí. Ah, bom. É nóis. É nóis. Onde já dizia, sei lá quem. Alguém dizia. Será que dá pra passar por aqui? Dá, não. Tá fechado. Dá, eu acho que dá. Sobe aí, sobe aí. Não, tá fechado, tá fechado. Ah, não. Tem rampinha. Tem rampinha, tem rampinha. Nossa, mano. Vou rampar com as X6, mano. Já testa, já testa. Pega nada. No máximo a gente chama um mecânico, ué. Beleza, beleza. Meu Deus. Ih, ó, mandou bem, mandou bem. Representou. Irmão, uma regra clara. Caiu deitado é acidente. Caiu em pé é manobra. É ou não é? Concorda comigo? Com certeza. Caiu em pé é manobra, irmão. Independente se você quis ou não. Mano, veio amassadinha, viu, noé? Desculpa aí. Tem problema não, pô. Tá doido depois. É só guardar ali. Eu emocionei. Sabe o que é emoção? Nada, pô. Como é que é teu nome, parceiro? É Luciano. É nóis, Luciano. Salvinho pra tudo. Tamo junto, meu parceiro. É nóis, pô. Qualquer coisa pode dar um salve aí se precisar. Tá ligado? É nóis, tá ligado. E precisar comprar carro aí, ó, parceiro. Vai dar um desconto da hora. Aí, ó, tá vendo? Gostei. Valeu, moço. Deixa eu, tamo junto, meu mano. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Valeu. Cadim tá sentatório de prevenção. Ei, gente. Fala, boi. Fala aí. Cadim, chegou? Acabou de... Acho que ele foi lá na garagem lá. Ah, deixa eu pegar um carro, eu acho. Valeu. Ah, moleque. Que isso, Cadim? Sabe nem brincar, Berg. Nossa. Eu já sabia que era tu, né, velho? Ah, isso é boludo. Pegar já, né? Pegar nada. Ó, deixa eu te dar ideia. Mais sério. O que eu tô precisando, eu acho que é só o C pra me ajudar. Uai, cara, vai soltar a chave assim na mão. Pra você ficar mais felizinho aí hoje. Hoje? Você tá de sacanagem o dia inteiro? Posso dar um rolê? Vai lá. Ah, para, Cadim. Não, beleza. Mas eu quero trocar. Ah, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar. Tirei, tirei. Nossa senhora. Ah, tu não pede? Ih, ah. Oi, se eu pedir, se deixa? Lógico. Oi, então fechou, então. Ué. Nossa, mano. Que indecência. Você tá doido? É... Eu perdi até o que eu tava falando, mano. Vê, rapaz. É emoção. Ó, deixa eu te dar ideia. Eu tô precisando do emprego, velho. Dá um emprego, pelo amor de Deus. Com certeza o melhor lugar é aqui, ó. Quanto que paga? Se tu quiser ficar rico, mano, é o lugar mais que tá mais pagando bem na cidade. Porque nosso caixa, ele nunca para, entendeu? Então eu não tava sempre ganhando dinheiro. Tá com seis milhão, caixa. Que isso, mano. Eu tô precisando, mano. Então... Eu preciso de adquirir uma joia dessa aqui, ó. E eu... Vai faltar um nível depois, mas... Ô, tá baí de leiteira. Mas tu lançando meu nome aí, eu puxo pra tu sempre. Aí, ó. Aí é o teu. Show. Ó. Mas aí... Ah, é mesmo. Se qualquer coisa eu compro no teu nome, né? Não... Sim. E pode dar voltinha do mesmo jeito. Isso. Aí é teu, nem puxo. Entendi. Nossa, que da hora. Tu torna lá. Aham. Não. Qualquer cara que tu quiser, assim. Como é que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar desempregado? Me explica aí o que que funciona. Ó, você vai ter que ficar desempregado. Uhum. E aí eu vou assinar tua carteira ali. Certo. O aprendiz tá ganhando quatro contos. Ui! Cada meia hora. Nossa, é aí mesmo que eu vou ficar, ué. Vou trabalhar o dia inteiro, velho. E é assim, cada um milhão que o caixa sobe, eu tô subindo mil. Aham. Então, é assim, tem aprendiz, vendedor, vendedor experiente e vai subindo. Caramba. Aí o vendedor tá ganhando sete. E, 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 eu, por exemplo, como que funciona ali a venda do pessoal? Chega aqui. O Alphame tá me ligando aqui, daqui a pouco eu lhe atender. Aí no caso eu tenho que trabalhar carequinha, né? Oi? Eu tenho que trabalhar carequinha. Não, não, pode usar qualquer um acessório. Pode, eu uso. É? Às vezes eu boto até máscara, bicho. Que isso? Não, vou botar baia de socialzinho bonitinho. Ah, tá bonitinho. Tá, explica aí como é que funciona. Cara, deixa eu te explicar melhor. Aqui é a fila do pessoal, sabe? Você vendeu, você vai pro último lugar. Aham. Se não vender, continua em primeiro. Isso. Você tem que respeitar a hora de chegada aí. Tipo, quem que é o primeiro da fila aí agora? Eu. Então, ele chegou primeiro. Ou os outros dois já venderam, entendeu? Aham. E aí é a vez dele. Pai, que da hora, rapaz. E aí tem uma regrinha sobre tudo isso aí. Sugiro ainda tá trabalhando aqui? Tá, tá. Só que sujiro você fica de manhã, eu acho. Ah, tá. É, ele tá ficando mais de manhã agora. Entendi. Aí, tipo... Aí eu tenho que esperar todo mundo pra fazer uma venda, é isso? Aí se o... Não tiver na sua vez. Tá, aí se o rapaz fazer a venda e... Como é que fala? Se ele não fizer a venda, é ele de novo? É, se ele não fizer, ele fica na vez dele até ele vender. Tipo, tu pega a vez dele, se ele vender ou se ele sair. Ele sair, então ele vai pro primeiro lugar. Se ele tirar a roupa, ele perdeu a vez, entendeu? Precisou sair da concessionária aqui pra fazer alguma coisa, perdeu a vez. Se tu não tiver, tipo, aqui, tiver narnhando, tiver dormindo aí, tiver comendo... Sempre entrando no rádio, que aí ele vai te chamar pra vender. Se você não responder, ele vai vender no seu lugar e depois vai te passar a comissão. Ah, além do salário, tem comissão? Tem, comissão. Que isso? Mô, parceiro! É que eu te falei, entendeu? Ah, rapaz, tá escado. Tá, pera aí que eu vou ficar desempregado ali agora, eu tô voltando. Pode ir de... Pode ir de... Lógico. É manual, vai lá. Tá, eu preciso guardar minha C10. Ah lá, você viu a C10 minha nova? Vai lá, olha lá. Eu vi no encontro lá, você mudou de cor, né? Ah, é, você viu, né? Eu vou guardar ela ali. Tá no gozinho ainda, ô, Ti? Tô, aquele ali eu não vendo não, meu filho, negocinho não. Quer dizer, qualquer 80 mil vai embora. Quem sabe o dia eu peguei ele de volta, mas não por 80. 50, pode ser? Ah, 50 a gente pensa. Ó, porque assim, ó, tá full drifter, entendeu? Ah, tu deixou ele full agora? Tá, tá full drifter, tá full drifter, tá com som. E além de tá com som, ainda é edição especial, sabe? Você tá ligado na edição especial, né, ô? Tá ligado, tá ligado. É, tá edição especial, então assim, né? Você tá com a BM também, velho? Não, a BM eu vendi pra comprar o C10. Tá doido, eu tô... Fala logo que eu virei milionário nesse negócio aqui. Pera aí, vou guardar ali, vou guardar ali, pera aí. É, rapaziada, arrumei um emprego. Lá, 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 vai dando, tirando, rapá. Aqui, deixa eu falar com você. Próxima X6 você vai comprar, vai comprar na minha mão, tá? Parabéns aí, meu parceiro. É nóis, meu parceiro. É nóis, sim, hein? Aí, próxima X6 você comprar na minha mão, beleza? Não, pode deixar, com certeza. É nóis. É que vai ser outro carro, né? É, não, qualquer carro acima de um milhão, né? Eu tô ficando feliz. Não, com certeza. Mano, vou... Vai começar quando? Vou começar agorinha, agorinha. Aí sim, hein? Vai lá então já aprender, já. Beleza, pera aí. Tamo junto, meu mano. Valeu. Ô, mano, eu vou trabalhar nesse negócio aqui, mas eu vou dar meu sangue, velho. Vai. Eu vou dar meu sangue. Aí, se liga, como é que tá aqui bonito. Eu mexi aqui, cadê? Liga. E vou dar o rolê de Eleonor hoje. Vou pôr conta de Eleonor. Quero nem saber, velho. Quero nem saber. E eu vou fazer uma doideira, hein? Quero nem saber. Eu vou fazer uma doideira hoje. Ah, que eu vou. Ele me emprestou, né? Pera aí. Ó. Aí. Ah, moleque. Nossa senhora. Bota a fé nisso daqui, sô? É eu, sô? Zerei a vida. Vou trocar a cor. Vai ver. Deixa eu falar com o Cadinho. Cadinho, guardei o dia C10 ali. Vou lá ficar desempregado. Já volto, tá? Ué. Eu acho que ele... Vocês tão me escutando? Tão. Tão me escutando. Tô pegando anel aqui, Carmen. Ah, tá. Pera aí que eu já volto. Ah. Aí, mano. Neném. É neném papai, é. Vou trocar a cor, velho. Cadinho vai ficar chateado. Ó. Uuuu, asqueira. Zerei a vida, sô. Quem falou aí que... Aí. É, não é a minha, né? A full tech é tudo ainda, mano. Mano, pensa um bagulho que anda. Olha só um bagulho que anda. Olha. Mano, que bicho lindo, velho. Eu vou gastar meu dinheiro ali. Não quero saber. Eu vou gastar meu dinheiro ali só pra deixar ele azul. Não quero nem saber. Eu quero perguntar pro cara. Fala, ó. Pera aí. Deixa eu botar aqui. Desempregado. Cadê? Desempregado. Gente, já sabe. Você que tá assistindo esse vídeo agora. Quando você entrar aí na cidade, o que é que você vai fazer? Vai comprar carro na mão do Microsoft, tá? Do T-Lambucano. Tá bom? Faz favor pra mim. E detalhe. Se quiser jogar comigo, não sabe como. O link tá na descrição. Cupom Microsoft, tá bom? Ah, moleque. Toma ali. Receba. É Leonor aí, rapá. Nossa, mano. Esse carro é tesão demais, velho. Esse carro é tesão demais. Ó. Você tá doido. Nossa senhora. Ó. Aí o golzinho chega e eu... Eu chego como? Desumildança, né? Ficou bom agora, né? Ai, essas rodinhas aí, velho. Cozinha, né? Agora tá escozinha. Aí o cara chegou aí e abalou aqui, ó. Vamos falar, mano. Vamos falar. Ô, eu tô chique demais com esse negócio, não tô não? Dá ideia. Eu tô chique demais com esse negócio, não tô não? Olha. Ô, eu já falei com o Cade. Cade aceleradinha. Tá na voz aí, pai? Cada aceleradinha é um... Tá me ouvindo, pessoal? Tô sim, tô sim. Ah, ele que não tá me ouvindo. Fala pra ele desligar e ligar lá. Vamos lá. Ah, moleque. Eu tava lá na concessionária. Vamos acompanhar a entrevista do outro menino aqui. Aham, vamos. Eu te mostro tudo certinho, mas pro fundo, assim. Posso assistir, posso assistir. Dei te mostrar como funciona, na verdade. Beleza. Passa. Kaique. Kaique. Vixe, rapaz. Tá, eu vou passar as regras pra ele aqui. Passa lá, pra ele lá. Eu vou entrevistar ele aqui. Sente-se ali, meu bom. Oi? Senta mais. É, vou ficar em pé, tá bom? Não cansa você. É, não tem problema, não. Chilambinho, Chilambuco. Chilambuco, é isso aí. Esse é o camarada. Isso aí. Tu é Chilambuco, é? De onde tu é? É, eu sou lá de Chilambuco. Ah. Aí o povo gosta de... É, mas eu trabalhei muito lá, sabe? Aham. Eu era mecânico lá. Não sei se você já chegou, ouviu falar de mim por lá, em Chilambuco. Caramba. Eu era um dos melhores mecânicos lá. Não, rapaz. Leve. Sério? Lá era pro level, sabe? Eu era level 55 lá, rapaz. Pesado. Eita, poxa. O povo chamava... O povo chamava oficina de carro mecânico em 2023, sabe? Ah, sim. É, eu já montei V12, já montei V8. Agora vão vender carro, né? Conheço você montando lá. Conhece, né? Já vi você montando um monte de TR. É, eu sou meio esquisito lá. Eu monto um só meio doido. Muito bom. É, galera. Eu acho que vai dar bom, viu? Trabalhar de vendedor. Tá vendo? Como eu comprei, tudo mais. Tá bom. Agora eu vou te passar mais as informações que tu precisa saber. Só fazer uma pergunta final agora. Se eu fosse um cliente, como você me venderia um carro? Primeiro eu ia perguntar do que você gosta. Aí você vai me falar do que você gosta. Se eu quiser um Eleonor. Aí eu ia te perguntar o quanto você tem. Não, o quanto você tem. Eu ia falar, meu amigo, é um pouquinho puxado, entendeu? Mas é um pouquinho puxado. Mas se você quiser, eu posso te mostrar um test drive, entendeu? Tranquilo. Aí, se ele falasse que tinha um dinheiro, eu ia perguntar sobre a moral dele na cidade. O level, no caso, né? Sim. Se ele falasse que tinha também, eu já ia mostrar pra ele. Eu ia falar tudo que tinha. Eu ia falar qual foi o filme. Eu ia falar, entendeu? Eu ia deixar ele bem a par de tudo que eu sei do Eleonor. Muito bom. Principalmente o Mustang, rapaz. Ia dar toda a ficha técnica do carro. Do carro. Eu ia falar com ele quanto tinha de roda, quanto tinha de bom rotor, quanto tinha sem full-tech, com full-tech. Esquenta a cabeça. Gostei, gostei. Contratado mesmo, então. Obrigado. Vamos ali. Aqui você vai ficar chique agora, com o seu serviço. Ah, vou ficar chique. Agora você vai ficar padronizado. Roupa de trabalho. Oi, moleque. Toma ali o careca. Vou até me vestir com você aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Tome. Pode usar o acessório se quiser. Tá, não gostei de carecazinho. Gostou de carequinha? Olha lá, eu que já sou funcionário do mês aqui, olha lá. Ah, é. Rapaz. Você nem tinha reparado. Nem tinha reparado. Não tinha prez atenção nisso, não. Eu sou o único careca, não é? Então eu já sou funcionário do mês. Caraca, volta aí, ó. Pronto, a minha cara. Porque aqui a gente tem promoção de semana, quem vende mais carro. Pronto, isso já é o do mês. Pronto, eu já sou do mês. Aí, ó. Parabéns. Obrigado. Ai, caraca, viu? Vamos lá, vamos lá. Olha aí, rapaz. O ponto é que quando você entrar em serviço, você anota lá, sabe onde eu tô falando? Tu vai ter uma salinha lá no seu e-mail. Ah, lá no... Uhum. E aí, tu bota a certa hora que tu entra e tu sai. Se tu for sair daqui, você tira a roupa, bate o seu ponto lá também e tu fica livre. Entendi. É, parceiro. Sempre na minha e-mail. Isso. Eu queria fazer reclamação. Aqui tu pode puxar o test-dive pro pessoal, tá? Pra você. Ah. Pra gente que chegar aqui e pedir o carro, pode puxar qualquer um. Tinha uma regra antes... Qualquer level eu consigo puxar. Isso. Tinha uma regra antes que eu mudei hoje, que é de você puxar um carro só um nível acima do seu pra teste pessoal. Uhum. Mas aí... Eu mudei isso aí hoje. Começa. E agora é o quê? Só um momentinho aqui. Mano, se eu não fizer o VTI é por causa que muita gente... Pode chegar aqui, ó. Uhum. É, eu já vi bastante mesmo. Eu gosto assim, tipo, eu gosto de carro diferente. Aqui é o balcão, mano. Oi. Certo. Aqui é onde você vai fazer as vendas. Olha como é que é. Tu pode simular uma venda aí? Posso. Pode escolher qualquer carro aí. Vender para alguém? Isso. Aí eu escolho o seu nome, Cadinho. Aí você vai querer... Ahn... Aí escolhe a... Nossa, nossa. Isso. Onde eu seleciono a cor? Aí é depois que você escolheu o carro. Aí você pergunta para o cliente e tudo mais. E confirma mesmo que às vezes tem uns bichos doidos que não sabem o que é da vida? Aham. A3 2.0 TFSI. Isso. Esse Audi eu não sabia desse TFSI. Não, pode ir. Então, patrão, vamos lá. Um Audi A3 2.0 TFSI. 149,1900. É isso mesmo? Tá ok. Como que eu trocar a cor? Aí agora... Não, você foi em comprar para mim ou você foi em vender? Porque ele tem duas opçõezinhas aí. Você pode vender tanto para o cliente quanto comprar para você mesmo, entendeu? Não, então vender para alguém. Isso. Cadinho Green. Aqui, ó. Olha lá, Audi A3. Como que eu mudo a cor dele? Agora você vai confirmar a compra e aí você vai escolher a cor. Tá. Ah, em qual que o senhor deseja? Eu vou querer um vermelho. Um vermelhão. Pronto, já apareceu aqui para mim. Se eu aceitar o carro e vai aparecer ali, é só eu pegar a chave. O carro vai ir embora. Tá. Só que toda vez que você vender um veículo, aparece para a pessoa ir para ela guardar para salvar a cor, porque senão o carro vem branco. Então você sempre reforça isso. Igual pediram comigo para reforçar. Porque senão... Deixa eu só anotar esse daqui que eu sou um bom ouvinte. Oh, muito bom. Eu sou cheio dos post-it aqui, rapaz. Rapaz, coisa boa. A organização edificou o homem, rapaz. Sim. Pior que é. É. Então tá. Então é só isso aí. E tamo junto. Isso. Conclui a venda. E ordem, conclui a venda e sempre tratar o cliente com a educação, tentar na temperança que Jesus traz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como tu fez a entrevista ali já, se chegar a dois clientes por agora, entrar dois de uma vez. Uma perguntinha mais para reforçar aí. Tu vai atender primeiro o que já quer comprar ou o que chegou primeiro e está em dúvida ainda, é novo na cidade? O que chegou primeiro e está em dúvida ainda. Muito bom. É sempre... É por ordem de chegada. Sim. Independente se a pessoa quer comprar ou não, né? Temos que tratar todo mundo igual. Uhum. Com certeza. Pode vir aqui. Não, rapaziada. Tem que tratar todo mundo igual. Mas fala tu lá. Tá ligado. Tá. Você tem rádio? Ah, não, velho. Não, não tem. Vamos ali pegar um. Tá. É, eu cheguei. Vamos lá. Aqui é o nosso baú, tá? Qualquer coisa que você precisar, você pode vir aqui pegar. Teve uma época que o pessoal estava dando paninho de brinde quando alguém comprava um carro. Ó, que legal. Gostei. Pois é. É interessante. Mas só que... Dá para fazer individual também, dependente. Aham. Dá para fazer um bom atendimento. Dá para fazer um atendimento melhor ainda. Você dando alguma coisa de brinde. Como que eu funciono o rádio? Como é que você pegou isso daí? Você está vendo o botãozinho nele ali escrito Dell ali, ó? Ah. Aí tu vai dar um entrar nele aí e vai colocar a frequência nossa, que é 792. Depois você só confirma, aí você clica ele, sabe o botãozinho do lado ali? É a letra I. Que aí tu liga ele. É, não. É porque tinha uma mensagem de meu WhatsApp ali, né? Ah, qual que é a frequência? 7-9. 7-9-3. Quando você entrar, você liga e desliga ele e liga de novo, porque às vezes você entra pela primeira vez e não escuta ninguém. 7-9-3, certo? 7-9-2. 7-9-2. Aí, pronto. Tá 7-9-2. E agora? Agora tu liga ele, desliga ele e liga de novo e tá conectado. Tá, e agora eu converso como com ele? Agora tu segura o outro botão do lado ali, chamado Caps, tu vai falar com o pessoal. Só que você fecha ele aí, ó. Oi. Ah, tá. Manda um oi lá pra eu escutar. Todo mundo ouvindo, hein? Já. Tu me escutou lá? Não, não. Você conseguiu ouvir o pessoal? Não, não consegui. Escutei ninguém. Tá na 7-9-2. Isso. Aí tu deu o Enter lá? Ah, não tinha ligado. Atenção com o ponto. Todas as unidades estão me sentando. É, eu tô ouvindo. Ah, não é meu parceiro, tá muito... Aí, ó. Pronto. Radinho tá ligado. Perfeito. Como que eu faço pra guardar ele? Deu de novo. Valeu, meu pai. Pronto. Pronto. Agora eu vou dar uma voltinha de despedida, Leonor, que amanhã eu tenho muitos serviços. Pode, né, patrão? Pode ficar com ele por guardar, depois só guarda ali na minha garagem? Tá. É que tu não vai usar ele pra nem conta, né? Mas... É capaz de eu levar. Vou levar. Não tem problema não. Valeu. Valeu. Vou lá tirar a roupa. Vai lá. Se eu tirar a roupa, eu já tô sem serviço, né? Isso. Tá ok. Ó, o pessoal acabou de fazer uma venda ali num A3 que tu simulou pra mim. É aí, tá vendo? Não, premeditado. Premeditado, né? Deixa eu ir lá. Pera aí. Valeu. Ah, moleque, tamo como? Roupa casual, bonézinho. Tamo como? Cadê? Tamo ali é um boné. Agora eu sou agente de venda. Patrão, daqui a pouco eu tô de volta. Vai lá, meu bom. Precisar, tamo aí no rádio. Só ligar. Qualquer coisa. Tá, beleza. Se qualquer coisa também precisar ir, só ligar no rádio que eu venho correndo, tá? Fechou. É nóis. Fechou. É nóis. Valeu. É, rapaziada. Viramos o vendedor e vamos andar de quê? Deleu no, meu parceiro. Deleu no. Toma. Seba. É eu, pô. É eu. Ué, bora, meu filho. Estranho aí, hein? Aí, ó. Toma ali. Ai, pai, para. Uhul. Pera aí que eu vou dar uma brincada ali. Nossa senhora. Rodei, Bergui. Rodei. É muita emoção. Mano, bicho, anda demais, velho. Você tá doido. Mano, anda demais. Demais mesmo. Sabe o tanto que isso anda. Vocês não tem noção do tanto que isso anda. Ada demais, velho. Isso aqui é para andar na maciota, pô. Nossa. Ô, mano. Cada. Cada acelerado é um flash, rapaziada. Eu falei com ele que eu ia fazer uma parada muito maneira nele. Vou pintar de azul. Será que ele vai gostar? Hã? Será que ele vai gostar? Ei, não. Tá com full tech e tudo, mano. Eu nem sei quantos quilômetros que tá dando. Ah, cheio. Vou pintar a cor dessa parada. Vou chegar aqui e vou falar assim. Fala, meu madrão. Tô precisando trocar a cor disso aqui. Ninguém vai entender nada. E aí, dude? Boaça. Alô? Opa. Eita, lá ele. O que é isso, rapaz? Pera aí. Lá ele, rapaz. Lá ele. Ih, rapaz. Ó, tô precisando trocar a cor. Para trocar a cor? Daí é com outro mecânico de... Deixa eu ver se tem um... Só que eu trocar a cor, mesmo. Se não me engano, é que aqueles monstos ali, ó. Você dá uma olhada com aqueles... Caramba. É aqueles monstos lá. Você não consegue dar uma moral lá, não? Deixa eu... Pedir ele lá para... Beleza, deixa eu... Eu vou chamar ele lá. Já vou colocar lá dentro. Eita, velho. Vou trocar a cor, filho. Não sei nem quanto que eu vou pagar, não. Mas eu vou trocar. Nossa senhora, velho. Que bicho bruto. E aí, minha querida. Tudo bom? Minha querida. Tô precisando de um azul com lista preta. Bora lá. Quanto que fica para trocar? Cara, deixa eu olhar aqui para você. Tá bom. Como é que é seu nome? Bia. Ô, Bia. Primeira vez que eu vejo você por aqui? E aí, tem um tempo dela. É, e também tem um tempo que eu tô por aí também. Eu quero um azul da cor da minha camisa. Com a minha manga da minha camisa. Eu quero um azul da cor da manga da minha camisa. Com a lista preta. Beleza. Aí, aí, aí. Tá bom, tá bom. É isso aí mesmo. É desse jeito aí. É dessa cor mesmo? Que cor? Quanto que tá? Você consegue jogar um perolado nele aí? Um perolado... Não, a lista é preta mesmo. A lista é preta. É preta mesmo? Uai, vamos olhar aqui o perolado. Pera aí, pera aí. Vamos fazer mais. Você me desculpa a minha indecisão, que eu queria ver ele azul dessa cor. É, é. Sabe um cinza? Um cinza assim, ó. Um cinza assim. E, e, e... Tenta dar um brilho nele. O máximo que você puder. Um cinza assim com mais brilho? Não. Tá, tá legal, mas não tá do jeito ainda aqui. Tem que ter... Olha, isso. Bota... Bota isso. Aí, aí, aí. É isso mesmo. Dejeita aí. Dejeita aí. Quanto que ficou? Cara, ficou 3 mil. Ah, tá bom. Achei que ia ficar uns 30. Pode fazer. Lembra... Você sabe qual que era o preto que tava aí? Ele era todo preto, né? É. Mas você sabe qual era o preto ou não, né? Sabe? Se eu pedir aqui... Depois do evento, se eu pedir você pra colocar aquele mesmo preto, você coloca pra mim, né? Coloco na hora. Valeu, minha querida. É isso? Só isso mesmo, cara? Só isso, só isso. Nossa, eu vou andar na Leonor. Cara, eu vou te passar a bala aí, então. Ô, obrigado. Obrigado. Ô, agradecido. Valeu, valeu. Obrigadão. É, Bia. Nossa, ficou bonitão, viu? Obrigadão. Deus abençoa, viu? Nossa, fica do jeito que eu quero. Tá nois. E você, meu querido? De boaça? Daqui a gente, né? Você tá ligado? Ô, o Kadim me emprestou o carro dele, eu troquei de cor, vou aparecer no evento sem a cor ainda, ó. Você ligou? Não tô nem de rosa, cara. Não, mas aí é eu que vou andar, né? Ah, não. Vou eu que vou passar vergonha. Vou lá, vai lá. Valeu, valeu. Valeu, valeu. E aí, Oliver? E aí, o que que você tem? Pra nós tirar esse câmbio aí, eu te dou de presente a remoção. Ah, show. Posso ir lá agora? Valeu, rapaz. Eu vou passar um rádio aqui pro pessoal. Valeu. Valeu, mano. Eita, rapaziada. Ô, vou futricar o carro do patrão todo. Quer ir comigo ali nos drifters? Quer ir comigo ali nos drifters? Bora, bora, bora. Eita, porra. Parabéns. Fala comigo. É o John Wick, cara aí? Oi? Parabéns pelo carro. Que John Wick, rapaz. John Wick anda de Mustang Boy. Isso aqui é os 60 segundos, pô. 60 segundos de cama? Eita, porra. É, não só de cama, como de outras coisas também. Eita, porra. Vou lá nos drifters. Então vai lá, vai, eu te sigo. Vai lá que eu te sigo. Eu só não vou reclamar porque ficou bonito. Ah, você tá aqui já? Pô, Cadim. Eu ia fazer uma surpresa ao Patu. É sério? Sério, eu ia fazer uma surpresa ao Patu, mano. Você acredita? Eu ia... Não, cara. Sério? Pô, louco, velho. Nossa. Não, peraí. Depende. Qual moto quer? É o moto dele? Abri. Você falou, é meu isso aí? dizendo. Hã? Ficou bonito demais, bicho. Ó, essa aqui é a cor original do Leonor, ô. É, né? Ô, Cadinho, é a cor original. Aí eu falei assim, eu ia te mostrar, se você falasse assim, não, Michael, não gostei, eu ia colocar o pintar de preto de novo. Não, meu, eu gostei. Entendeu? Gostou, né? Essa daqui, ó, pode deixar. Essa aqui é a cor original do Leonor, mano. Original, é desse jeito aqui. Com essas faixas aí. Desse jeito aqui. Com essas faixas, do mesmo jeito que tá aqui. Porque eu gostei, velho. Ficou bruta, não ficou, mano? E eu coloquei azul só pra ver se ia ficar bonito, mano, você acredita? Não ficou? Ah, mano, o original ficou mais bonita. A original, assim, é mais bonita. Eu vou, daí, eu vou ali nos drifters fazer uma baguncinha nela ali também, que daqui a pouco eu volto. Tá bom? É nóis. Né? Daquele jeito. Ah, mano, 200 de segunda, velho. Sério, mano. Ah, mas é que eu vou bagunçar com esse carro hoje ainda. Ah, peraí. Ah, peraí. E aqui, não dá pra eu ligar. Não dá pra eu atender e passar a marcha mesmo dentro. Ah. Meu nego. Ô, tio. Fala comigo, bebê. Tô precisando dos carretos de novo, sabe? Ah, é? Aê. Rapaz, vem aqui nos drifters. Drifters? Não, é pior que agora eu não posso ir, não, que eu tô com... Ah, você tá agarrado. Tô com a... Como é que eu vou te falar? Com o uniforme. Eu tô com o uniforme, entendeu? Ah, você tá com o uniforme da empresa. Entendeu? Entendi. Ó, vou te falar... Eu vou acabar de fazer um negócio no drift aqui e já te dou a ligada. Não, então fechou. Tá. Você precisa de uma C10? É isso aí mesmo. Deixa com o pai. Não, então fechou. 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 Falou. Eu acho que eu não posso, né, rapaziada? Fala, meu nego. Como é que cê tá? Tem gente aí? E aí? Bom demais. Posso entrar lá já direto? Eu tô precisando de cê dar uma mexida aqui. Mas quem diria, hein? Quem diria? Deixa eu dirigir. Vou não. É teu? É, meu amigo. Posso parar lá? Qual baia? Para lá. Para lá, você. Para lá, você. Eu deixo. Faz as ondas. Nossa. Eita, tá focando meu farol. Errou já o farol. Vai ter que pagar um... Olha lá. Aí. Olha que um novo desse é o salário deles de 5 anos. Bem isso mesmo. Se encarra aí, pelo amor de Deus. Nossa, mano. Oh, ficou lindo. Ó, e detalhe, né? Agora eu fico com a cor original, né, mano? Vem cá, vem cá, vem cá. Rapidão, antes que cê fala aí com o mano. Só que não é o M3, essa? É a M3, né? 328. Não, é a E36 com o barquete da M3. Nossa, mas tá muito parecida. Ficou bonita, viu, mano? Só não é mais bonita que a que eu comprei do T-Lampo, no caso você. Ela é maravilhosa. E você conseguiu vender ela? Ainda não, mano. Eu acho que eu vou ficar com ela agora. Manzera, acho que eu vou ficar com ela por um tempo. Assim, não vou mexer, óbvio. Senão ela perde o valor. Né? Aí eu vou ficar com ela desse jeito. E vou tentar depois vender ela por uns 140 aí. Aí, pois é. A melhor coisa que cê faz, hein? Então, deixar, tipo, todo mundo começar a entender o que é essa BM, mano, e fazer. É isso aí. Calma, eles vão ficar sabendo breve. Ô, ô, calmanzeira. Obrigadão, nego. Pra eu voltar isso aí pra manual, eu vou gastar quanto? Tá vindo quanto? 0,8. E a temperatura tá suave. Chegando em 80, só. Que isso? Beleza. Eu não vou botar mais. Eu vou ter que trabalhar muito pra fazer isso. O cara sai muito de traseira, tá ligando? Se eu botar mais pra você, porque é pistão. Mano, se eu tivesse ficado lá e eu fazia você... Tiff, uh, caraca. Fazia você vender o A3P. Ah, demorou, calma. Vai lá, dá uma voltinha. Vai lá, dá uma voltinha lá. Vai lá. Mas não conta pra ninguém, não. Obrigado. Ô, brigadão, viu, nego. Como é que é seu nome? Ó, Oliver. Eu esqueci, eu esqueci. Ó, é um Oliver. Ó, Oliver, 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 Oliver. Eu sei, mano. Ele viu só o meu trabalhado de leiteiro. Vem aqui, vamos aqui, ó. O pessoal tá conversando aí. Aí, ó. Ô, Oliver, brigadão aí pela nossa moral. Ô, mostrei. O Cadiz, sem querer, estragou a surpresa na hora que eu tava saindo do mecânico, velho. Você acredita? Foi lá, ele. Não acredito que esse é meu carro. E o pior que eu gostei, eu falei, mas é porque agora é o Leonor original, né? É, mas ele vai ver. Quando ele pegar, ele joga preto de novo. Eu falei, cara, tu não tem cor na sua vida, cara. Pera aí, rapidão. Ó, aqui. E, e, e... Nossa, mano, ela tava judiada toda preta daquele jeito. Opa. Tá, mano. Ó, foi mal. Ela tava judiada toda preta daquele jeito, mano. Mano, é igual eu digo pros caras, velho. Esses carros que... Você tem um carro de um milhão e pouco e andar sem. É, igual eu digo pros esses caras, velho. É carro que tem muito detalhe, tem que ter cor pra mostrar todos os detalhes do carro. É, os detalhes, pois é. Ó, o meu A3 lá, mano. Fiz amarelo, comprei amarelão, pô. Pra aparecer tudo. Não, mas isso aí eu não caí. A Bahia nem saí, muda. Que isso? Pessoal da Bahia. Tá bonita, amarelo. Mano, é igual eu digo, cara. Eu gostei amarelo, cara. Não sei, eu vi alguma coisa... Ficou bom, ficou ruim, não. Ó, vamos sair daqui? Nós estamos bem no meio da quebrada aí. Aí, ó. Pô, se o Michael tivesse ficado mais um tempo, ele vendia pra mim o A3. Ô, Oliver, o negócio é o seguinte. Já vou te dando um papo reto aqui, tá? Agora eu trabalho lá na concessionária. Ó, fiquei sabendo também. Ficou? Qualquer... Pois é. Qualquer carro de um milhão pra cima, igual esses carrinhos que tem essas coisas que você compra aí, você só me liga, Michael, tá? Vai chegar na hora, tá? Tem um cofinho ali de... Um porquinho, né, cara? Que eu guardo moeda. Aí, quando eu encher ele, vou lançar uma lambo. Aí, se você, que eu vou comprar com você. Demorou, vai comprar com você. Vai disputar, vai disputar o soco que eu vou dar no seu... Vai demorar um pouquinho, cara, porque vai demorar um pouquinho, porque tem que encher ele. É de um e um real, é difícil, né? É, eu sei. Você não quer me dar esse um real aí que tá dentro do porquinho, não? Já ajuda. Quanto que tá a lambo? 15 milhões e novecentos. Tô brincando. Hã? 15 milhões e novecentos. Quanto? Nossa. 15 milhões e novecentos. Eu tô achando que eu tô ouvindo mal. Pelo amor de Deus, que eu vou demorar. E o Pagani? Vai demorar, você... Você vai demorar menos que eu, pô. Vou de nada, rapaz. Agora eu te vi, ó... Vai de nada? Agora, ó, comprei a CL. CL na consola era 8 milhão. Fazer ele aí. Aí ralei, né, cara? É igual o ditado. Quem tá de madruga... É, ué. Entendeu? Quem tá de madruga fica até segunda, é isso aí. Não, não, não. É, eu errei. É, quase isso. É, pula aí, é, pula aí nesse caminho. Juntei um pouquinho aqui, um pouquinho com a mulher. Igual minha mãe falava, carro de homem não dá pastel, não. É isso aí. Tem que trabalhar, meu filho. Tem que trabalhar. Ó, eu trabalhei, mano, em dois dias aí, ó, depois de copar meu golfe, fiz esse A3 aí, ó. Ó, nós, sabe, aqui ele trabalha em equipe, né? Tu coloca um pouquinho aqui, ó. Aí ele coloca um pouquinho aqui, eu coloco um pouquinho aqui, mas todo mundo é feliz. Todo mundo fica tranquilo, né? Eu tô ligado. Vai fazer... Vai fazer vaquinha? Aqui. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Não encontra agora que eu vou levar. Será que vai dar? Vai dar B.O.? Não, não. Não sei. Não, não, hein. Vou levar. Vou parar a cena lá de ele ou não, hein, meu parceiro. Hein? Aqui vai, mano. Vou parar ela, vou parar ela. Tira, 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 tira. O que que é isso? Não, os meninos vão ficar, é doido. Vai falar, é o que, mano? O que que você tá arrumando? O que que você tá arrumando? Você tava de BM e agora tá de Eleanor? Hã? Vou fazer a entrada da hora. Já chama a mulher pra chegar com o GT atrás. Então já chama os... Demorou. Bora. Vamos começar daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Daqui a meia hora. Então, ó só. Vou finalizar a GoPro aqui. Vamos lá. Rapaziada, já deixa seu joinha, se inscreve no canal. Vamos tentar bater 800 mil seguidores, que vai ter uma semana de duas horas todos os dias de GTA RP pra vocês aí, Brasil RP, beleza? Já deixa aquele like e eu vou de Eleanor pro encontro. Valeu! Eu vou de Eleanor pro encontro.